...ambulantes parece que estão fora do foco da fiscalização. Para os coordenadores, caso com ambulantes, é caso de polícia. Tem os detalhes aí ou não? É um ambulante que vender uma lata de cerveja, por exemplo, a um menor de idade, na porta de estádios, escolas ou boates, não será alvo de fiscais da lei anti-álcool. Em caso de flagrante, esse vendedor, segundo as regras estabelecidas pela nova legislação, deverá ser abordado por policiais. A explicação está na dificuldade em aplicar a multa. Como na maioria dos casos, o ambulante não representa um comércio e não tem sequer CNPJ, o governo alega que não tem como autuar sua ação, apesar de se tratar de uma infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, se fiscais fizerem o flagrante, estão orientados a acionar a polícia militar. O mesmo deve ocorrer em eventos públicos com participação livre de menores de idade, como as viradas cultural e paulista. Tá aí, isso vai dar uma confusão danada, viu?